E aí galera, tudo bem com vocês? Meu nome é William Lima e esse aqui é meu canal de jogos mobile e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Galera, hoje trazendo o jogo Doomsday a mais um episódio. Lembrando que aí nos comentários vou estar deixando fixado o link desta playlist caso você queira acompanhar todos os episódios anteriores a este. Galera, antes de mais nada, pelo amor de Deus, não esqueçam de dar like nesse vídeo e também de comentar. Lembrando que essa série eu sempre vou dar continuidade apenas se vocês me apoiarem, né? Qualquer apoio já serve e aí eu sempre estou gravando, né? Então por favor, comenta o que vocês estão achando do jogo, comenta aí. Ah, William, eu quero mais episódios que aí eu vou estar trazendo, dá like. E aí lembrando que tem vídeos novos todos os dias aqui no meu canal, então se inscreva caso você goste de jogos mobile. Vamos continuar exatamente de onde paramos aqui no raio de esperança, acolha os refugiados, que essa é a nossa missão que nós vamos ter que fazer aqui. Por algum motivo o jogo está meio que sem som, né? Ah não, está com som sim, achei que estava sem som, mas beleza. Então vamos fazer aqui a missão, raios de refugiados, que a gente vai vir aqui e acolher. Missão principal de esperança concluída. E a galera chegando, nós estamos defendendo. Chegou a galerinha dentro do carro. Olha só o tanto de gente, civil masculino. Ufa, finalmente um lugar para recuperar o fôlego. Você vai nos acolher? Estamos cansados de fugir. Mas é claro, farei o meu melhor para garantir sua segurança e guiá-los contra os zumbis. E faremos essa nossa casa. Então bora lá. Ganhamos aí o refugiado. Mais uma missãozinha feita. Aí ó, refugiados acolhidos com sucesso. Recompensa, a gente ganhou 100 de cada coisinha aqui. Maravilha. Só pegar aqui. Bom, então vamos lá. A gente vai ter que fazer o seguinte, derrote o zumbi de nível 2 ou assim. Então a gente vai buscar aqui, ó. Lembrando que a gente pode controlar o nível do zumbi, né? Mas eu vou botar só nível 2 por enquanto. Vamos clicar em buscar. Ó, já achou ali. Então vamos clicar ali. E ataque. A gente pode criar um squad. Vou clicar... deixar... a gente pode escolher o tanto, ó, de gente. Eu vou deixar todos aí. Eu não sei se precisa ir todos. Ahn... é bom. Vou... não sei, véi. Ah! Tá, eu vou deixar assim. Vai. Vai marchar até lá. Eu não sei se precisaria de todos esses bichos ali, né? Nêmesis de zumbi. Derrote Nêmesis de zumbi. Ah, ok. A gente já tá indo. Nossa, eles tão fungindo, né? Lembrando que toda essa área do mapa, ó, a gente já vasculhou ela, tá? Quando fica a névoa ao redor, é porque você ainda não descobriu ou não andou ali com o mapa direito. Então a gente já vai começar a duelar. Olha aí o duelo rolando. E... tivemos uma vitória tranquila. Então mais uma missãozinha concluída. Evoluo o campo de espionagem para o nível. Então vamos subir aqui, ó. Dar esse segundozinho. De boa também. Vamos esperar aqui o tempo acabar. Olha só. Ó, tem algumas coisas aqui, tipo isso daqui, ó. Que a gente pode já pegar. Beleza. Então a gente evoluiu ali no nível 2. Enquanto isso a gente pode, nessas casas aqui, botar pra treinar mais, né? Isso. É, eu vou deixar treinando aqui, ó. Treinando mais algumas pessoas. Calma aí. Aqui também dá pra botar pra treinar. Treinar também? Aí, então a gente pode deixar treinando aí. Então beleza. A gente já tá entendendo como funciona, né? Olho do Apocalipse. Evoluo o campo de espionagem para o nível, ou enfim, subir de nível. Isso aqui vai demorar 50 segundos. Beleza. Aqui tem um guindaste militar. Tá? Aqui tem um hospital. Economia. Produzir comida. Produzir madeira. Ah, beleza. Isso aqui é o tanto de coisas que a gente tem. Então, a gente tem aqui umas cartas, ó. Que eu, na verdade, ainda nem vi essas cartas. Você lutou contra um zumbi. E o que é que faz essas cartas aqui? Eu não sei. Ah, tem resiste e batalha. Bônus de esquadrão. Ah, sei lá. Você lutou. Achei que era alguma coisa, ó. Pessoal. Convidou. Ah, isso aqui é pra galera me convidando. Aliança. Lembrando que eu já criei uma aliança, tá, gente? Questionário. É importante você fazer um questionário aqui. Reivindicar. Olha só. Ganhamos aqui. Beleza. Aqui temos algumas missões, ó. Aquele... Cara, então é bom ficar olhando as missões, ó. Tá vendo? As missões, não. As mensagens, ó. Quando tem um negocinho assim é pra reivindicar. Olha só o tanto de coisa que a gente tem pra reivindicar aqui, gente. Eu não tinha visto isso antes. Caramba. Ah, isso aqui a gente já reivindicou, não foi? Acho que sim. É, tem algum... Ah, tá. O resto aqui a gente já reivindicou, provavelmente, ó. Tá vendo? Mas tem alguns ali que tem algumas missões. Mas beleza. Concluímos. Aumentamos o nosso poder. Vamos ficar aqui. Opa. Vamos ficar aqui em cima. Maravilha. Lembrando, galera, que você clicando aqui em VIP, pelo menos eu não sei se é só comigo, ó. Resgate diariamente. Então eu vou reivindicar isso aqui também, ó. Você recebeu a recompensa VIP diária. Eu não entendo se é porque eu sou VIP. Como assim eu sou VIP? Eu acho que é porque eu fiz o pré-cadastro do jogo. Aí você pega aqui também. Aí eu acho que aí eu me tornei VIP. Eu não sei se é pra todo mundo. Eu acho que é pra todo mundo. Eu acho que eu tô vendo coisas. É valor o campo. A gente vai ter que subir de nível também aqui. Enquanto isso aqui ficar subindo de nível durante um minuto, a gente pode clicar aqui na missão e ver outras coisas para fazer. Por exemplo, explorador profissional. Resgate sem recompensa explorador profissional. Então a gente clica aqui em I, história. Ah, então a gente tem isso aqui, ó. Pra gente ficar pegando. Eu acho que é isso, né? Deixa eu ver se é isso daqui mesmo. 47 de 60. Eu acho que é isso mesmo. História. 47 de 60. 71, 78, 79, 50, 51. Será que tá contando? Deixa eu ver se é isso mesmo. Ó, tá contando, ó. 53. Então vamos resgatar toda essa coisa aqui da história que ele pede aqui como missão, né? Pra gente fazer. Então eu vou clicando aqui resgatando um monte, ó. Tá vendo? Só é vir aqui e ficar clicando. Nossa, véi. É muita recompensa. Ah, eu cliquei em alguma coisa que não era pra ter clicado. Deixa eu voltar de novo pro abrilho. Ó, mas a gente conseguiu agora, ó. Fazer a missão. Maravilha. Lembrando que... Ah, tem mais. 68. Nossa, então tem uma missão que é só... Ah. Isso aqui deve ser pra gente fazer alguma coisa aqui. Mas então eu vou deixar pra ver já já. Deixa eu voltar pro abrilho. Falta 24 segundos. Vamos ver outras missões aqui. Autosuficiente de madeira. Ele construiu uma madeireira boa. Deixa eu já construir uma madeireira aqui. Não dá pra construir aqui. Bom, vou construir aqui então, né? Bem aqui mesmo tá ótimo. Construímos. Beleza. Construímos uma madeireira. E aí, ó. Aqui já vai terminar a construção principal que a gente começou a fazer, ó. Beleza. Aí a gente já melhora aqui. Negisto nevoeiro. Várias outras coisas. Evolua a sede para o nível 5. Vamos ver se dá pra evoluir. Não. Antes de evoluir a sede para o nível 5, aqui embaixo ela fala o que é que a gente tem que evoluir antes. No caso, a gente tem que evoluir a barricada para o nível 4. A gente vem aqui. Subir de nível a barricada. Maravilha. Enquanto vai subindo de nível aqui, vamos ver outras missões, né? Auto-eficiente, madeireireira. Ah, tá. Esse aqui é nível 2. Assassino. Assassino. Eliminar e zumbi. Vamos ir aqui. Buscar... Vamos buscar zumbi nível 5. Então vamos buscar zumbi nível 5 para ver se a gente aguenta. Vamos buscar aqui. Buscar. A gente clica aqui em cima, ataque e criar esquadrão e marchar. Então bora lá. Espero que a gente consiga derrotar aí os mostrengos, né? Derrotar tudo. Já estamos com 100 de poder, tá? Estamos evoluindo bem no jogo, gente. Aqui é a vida dos bichos, como vocês podem ver. Beleza. Eu acho que a gente conseguiu já a missão, não foi? Evoluir. Não. Eliminar. Ah, a gente tem que eliminar 100 zumbis, cara. Ou seja, é um monte de zumbis que a gente tem que eliminar. Vamos buscar aqui zumbi nível 4. A gente tem que eliminar um monte de zumbi ao redor, velho. Já tem esse aqui ao redor. Esse aqui é o nível da minha vida, ó. E aqui é o nível da vida deles, ó. Tá vendo? Então a gente já pode ir eliminando. Tá, vamos mais. Deve ter mais aqui, ó. Caraca, mas é 10, velho. Vamos eliminar mais um, então. Busca outro nível 4. Na verdade, eu acho que eu vou já... Ah, então é legal, porque aqui, galera, a gente meio que pode ficar farmando XP, né? Podemos dizer assim. Olha só. É, eu acho que o nível 4 tá fácil demais pra gente. Vamos passar... Vamos passar pro nível 6, qualquer coisa. Deixa eu voltar pro abrigo. Ah, o que é que a gente tá melhorando mesmo? Até esqueci. Tá, eu acho que a gente já melhorou, tinha que ser melhorado. Vamos ver? A barricada, isso. Ah, não. A barricada falta 40 segundos ainda. Meu Deus do céu. Então vai demorar. Ah, aqui a gente já pode recrutar, ó. Ah, o nosso nível de poder vai aumentando. Beleza. Vamos treinar mais. Treinar mais soldados aqui, já que a gente pode deixar treinando. Lembrando que a gente tem que ficar de olho nos recursos, tá? Os recursos é algum... Aviso. Ui, tem um aviso aqui. Defesa. Resgate de recompensa. Beleza. Vamos fazer a defesa aqui, ó. Beleza, então bora. Subir de nível. O que é isso? Evoluir a oficina de as para o nível 2. Beleza. Vamos evoluir. Ah, agora a gente pode evoluir duas coisas ao mesmo tempo. Vamos fazer essa missão aqui do zumbi, gente? A fundição de aço. Resistência de zumbi e fundição de aço. Bora a defesa, então. Vamos com o nosso personagem. A onda do zumbi da briga é bastante perigosa. Evolua seu herói. Vamos subir de nível dos heróis aqui. Vamos subir o nível dele aqui. Seus manuais são insuficientes. Caraca, mano. O que é que a gente pode melhorar mais aqui pra subir de nível? Sei lá, véi. Apegue. Vamos subir de nível apegue. Beleza. Cara, o manual de batalha é insuficiente para subir. Como é que a gente consegue os manuals de batalha, cara? Bom, eu vou usar aqui... Eu não sei, véi. O que é que eu vou usar? Lembrando que cada personagem, ele informa aqui o dano que dá, tá? O dano de 170, 71. Cara, a Peggy tira um dano muito alto. Eu vou é gastar o meu manual XP na Peggy, gente. Vou usar aqui tudo. Você não tem... Ah, véi. Não dá mais pra evoluir a Peggy. Você não tem nenhum item que você dá XP. Pode meter ele por meio de batalhas ou eventos. É, aqui então esquece. Aqui a gente vai... Ah, não. Aqui realmente não dá pra defender. Como é que é... Então, vamos pra campanha? É o jeito. É o jeito da gente ir pra plano de revivamento. Evolua a sede, tá? Agora sim, a gente já pode evoluir finalmente a sede por nível outro. Por outro nível. Tem um bolso aqui. Tá? É... Vamos... Vamos pra campanha, então. Aventura do vírus Z. Campanha 1 do 4. Reivindicar aqui, ó. A gente já tem coisa pra reivindicar. A investigação aqui ainda tá rolando, né? Ó, 14% das coisas. Então, bora lá. Ir para essa campanha da continuidade, certo? A campanha. Vamos ficar claro aqui. E vamos... Ui! Na campanha 1 de 4, gente. E... Começou já. A gente já pode ir clicando ali. Pra ver o que tem. Provavelmente é caixa de suprimentos. Que é sempre bom. Eu acho que eu não abri nenhuma caixa de suprimentos. Talvez nessa caixa de suprimentos venha os negócios de... De XP, né? Que a gente possa estar pegando XP. Eu realmente não lembro. Na verdade, eu nunca abri. Eu não sei se eu abri. Depois que terminar essa batata... Ah, velho. Eu ia abrir ali. Olha os snipers, mano. Socorro! Leo! Help! Tá, deixa eu logo abrir aquela caixa ali. E a gente vai dar continuidade. Vamos ali ajudar o carinha que tá precisando de ajuda. Ué? É aqui? É aqui mesmo. Então... E... Começou. Deixa eu só botar logo uma torre de defesa aqui. Beleza. E aí já vou botar outra torrezinha de defesa aqui atrás. É sempre importante as torrezinhas de defesa. Eu não sei se vai aparecer zumbi atrás. Ó, aqui são dois... Duas hordas de zumbi... Ai, apareceu atrás. Ah, mas esses bichos eu acho que eles pulam, né? Ah, é. Eu acho que esses bichos eles pulam, ó. A defesa. Menos o zumbi. Os zumbis não pulam. Então vamos... Vamos esperar aí ver o que vai acontecer. Nossa, velho. O negócio tá tão tenso, hein, gente? Vou botar outra torre de defesa aqui. Ai, não deu pra botar por quê? Não dá pra botar, velho. Dá pra botar em cima, então? Não, não dá. Droga. Dá pra botar aqui, então. Aí. Só esses bichos aqui é que eles pulam a defesa, tá? Mas em relação aos outros zumbis, não. Vambora lá. Já estamos na segunda horda. Agora é tudo ou nada. Vou fazer o seguinte. Vou jogar isso aqui aqui. Que aí vai, pelo menos, deixar aqueles ali mais lentos enquanto tá tempo. Ah, conseguimos de boa. Conseguimos. Conseguimos tranquilo. Beleza. E aí? Vitória. Ah, agora aqui a gente ganhou. X-XP. Beleza. Então, bora lá ver o que vai acontecer, né? Gente, por favor. Se ainda não deu like, dá like nesse vídeo, pô. Não custa nada. Vai me ajudar pra caramba também. Lembrando que o meu canal é um canal pequeno, então se inscreva aí. E lembrando, querem mais séries desse jogo? Me peçam aqui nos comentários, tá? Ah, William, eu quero mais, pra eu saber mesmo se vocês querem reivindicar. A gente pode ficar reivindicando aqui, ó. Os negócios XP, né? Bom, deixa eu voltar. É, realmente aqui agora, galera, isso daqui vai demorar uns 25, ó, bônus, né? Ah, ele fala o bônus das coisas aqui. Velocidade de construção, sei lá. Vai demorar 25 minutos. Um ruim que eu não gostei muito é que a gente não tem como, de nenhuma maneira, pelo menos, ter uma opção de assistir propaganda para pular o tempo disso aqui. Realmente, ou você paga de uma certa maneira pra ir, ou gasta a gema, que eu não vou gastar por enquanto, ou você fica aí, né? Mas aí a gente vai analisando com calma, né? Tem essa missão aqui que eu não entendi, na verdade eu não vou deixar pra entender ela depois, né? Porque a gente... Uma coisa que eu quero ver é, dá pra gente... Tá, não dá. Tá. Aqui nós temos... Ah, a gente pode atacar a aldeia de outras pessoas, é verdade. Eu tinha esquecido desse pequeno detalhe. Vamos ver aqui uma missão que dá pra gente fazer. Cara, o ruim é que essa missão principal... É, a gente vai poder fazer nada aqui com ela agora. Vamos, então, melhorar a madeira, né? Melhorar a madeira aqui, ó, subir de nível. É o que ele tá pedindo aqui, ó. Agora nós temos uma madeireira legal demais. Inclusive, já já ela vai ser completada. É uma madeireira feita também, perfeito. E a gente pode clicar aqui, ó. Coleção já. Opa, coleção. Ué, coleção. Subir. É, realmente não... Sei lá. Ah, porque a gente tá clicando já. Tá, tá, beleza. Esquece. Evolua o hospital para o nível 2. Vamos evoluir também o hospital para o nível 2. Normalmente são as missões mais rápidas que dá pra gente fazer, né? Evoluindo aqui o nosso acampamento. Lembrando que eu escolhi uma cor da pintura do nosso acampamento. Eu acho que foi no vídeo passado, né? Recrutamento de heróis. Então, vamos clicar aqui. Subir de nível. Subir de nível também. Vamos subindo de nível tudo aqui que der. Que for rápido, né? Porque normalmente as primeiras evoluções das coisas do mapa são... São coisas de 10 segundos. Então, é coisa que dá pra gente fazer. Fortaleza, defesa para o nível 2 aqui também, ó. A defesa desse lado aqui, ó. 5 segundos. Não, 10 segundos também. Bem rapidinho. Então, a gente vai fazendo também bem rapidex mesmo. Lembrando que você pode vir aqui em VIP, ó. Pegar os negócios diários. Lembrando que é importante também vocês ir lá e ir na mensagem, né? Aqui, ó. Em mensagens. Que de vez em quando fica algumas coisas aqui. Pra vocês resgatar. Em sistema também, ó. Tá? Se você não pegou, tem algumas missões aqui que depois eu vou ler com mais calma. Pra gente ver, tá? Ah, beleza. Já fizemos mais uma missão. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui bem básica. Infantaria nível 2. A gente pode subir o nível da infantaria também. Pra o nível 2. Então, a gente já sobe tudo de uma vez. Os níveis mais básicos que der pra subir, né? Ó, aqui tem essa missão aqui de aviso. Talvez eu vou tentar fazer no próximo vídeo. Porque eu tenho que aumentar o nível dos meus personagens. Porque eles estão muito fracos. Deixa eu ver o que mais dá pra gente fazer aqui. Explorar uma área do nevoeiro. Já já eu vejo isso aqui. E a fazenda pra nível 3. Tá? Aqui já vai demorar 30 segundezinhos. Que é um pouco mais. Mas, em geral, a gente já conseguiu evoluir muita coisa aqui do mapa. Bom, galera. Mas é isso daí. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de dar um like. Que isso vai me ajudar demais. E, é claro, se for a sua primeira vez aqui no meu canal. Clica aí no botãozinho de se inscrever. E ativa o sininho pra estar recebendo notificações dos meus próximos vídeos. Beleza? Então é nóis. Forte abraço. Juízes na sua vida. E até... Até mais.